Muito bem, temos presença ilustre, Bruno Gachaghen está aqui com a gente, ele que escreveu vários livros dele aqui, Direitos Máximos de Veres Mínios, pare de acreditar no governo porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, Bruno Gachaghen está aqui, nós temos aqui na nossa coleção de livros, vendeu muito, mas a gente não aprende, o povo não aprende, a gente não aprende porque a gente sempre está errando, e principalmente, por que, Brunão? Por que a gente sempre erra? Por que a gente sempre escolhe um pior que o outro? Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui, mas isso é uma pergunta para a qual eu obviamente não tenho uma resposta que seja satisfatória, no caso do livro, obviamente como pouca gente lê no Brasil, então tem informações que não chegam, e daí até a importância de um programa como o Pânico para poder levar esse tipo de informação numa linguagem que o afegão médio, como vocês sempre dizem aqui, possa entender. No caso do Brasil, e eu explico isso no primeiro livro, você tem uma construção de uma cultura política ao longo da nossa história que faz com que o Estado se coloque, os governos se coloquem para a sociedade como sendo uma espécie de agente que beneficia essa mesma sociedade e, ao mesmo tempo que o Estado cria uma porrada de obstáculos para que essa mesma sociedade possa prosperar e se livrar dessa dependência. Então, cria um sistema muito perverso, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, se tem um programa de ajuda social como Bolsa Família, que é necessário em razão do problema econômico que nós temos, por outro lado, esse mesmo Estado que concede ajuda para essas pessoas que precisam, atrapalham por meio de burocracia, impostos, normas, etc., etc., que uma parcela da sociedade possa empreender e prosperar e enriquecer. E fica uma situação cruel, porque essas pessoas, ao mesmo tempo que têm essa ajuda circunstancial, elas não conseguem sair depois em razão de uma falta de um mercado mais pujante, mais rico, mais próximo. E aí, um programa que deveria ser temporário para uma parcela da sociedade, essa parcela poderia sair depois, acaba se tornando um programa permanente. Mas veja que o problema, ele tem a mesma origem. É o Estado brasileiro, por meio das suas instituições, que atrapalha ao mesmo tempo que ajuda. Para quem é ajudado, é uma situação muito cruel, porque ninguém vai fazer essa análise da interferência do Estado na minha vida e tudo mais. E aí isso cria um ciclo. Quer dizer, quando um presidente, qualquer um deles, começa a ajudar uma região do país, como é o caso do Bolsonaro hoje, com essa ajuda em razão da pandemia, quando essa ajuda chega, essa pessoa que recebe ajuda, que vive uma situação miserável, por várias razões, ela tende a atribuir essa ajuda na pessoa do presidente que ajudou e não as instituições políticas que concorreram para ajudá-la. Enfim, é uma armadilha que a gente tem que sair de qualquer maneira. Mas isso passa para o Estado parar de perturbar, encher o saco e atrapalhar a gente. Como que você enxerga... A gente está com greve dos caminhoneiros por conta do ICMS, mas, de qualquer forma, a gente teve aí uma reclamação do preço do diesel, porque subiu o mercado internacional. Aí, o que fizeram? Falaram assim, tá bom, o Temer já tinha feito isso, a gente abaixa o preço do diesel e cria um custo para a sociedade. Dessa vez, veio do imposto de bancos e de outras formas. Como que você vê isso? E economia tem o que eu chamo de custos diluídos para benefícios concentrados. Então, um monte de gente vai pagar o benefício. Como que você vê isso em relação ao que você escreve, desses deveres mínimos e direitos máximos? Pois é, um problema de origem. Por que o governo tem que definir o preço dos combustíveis? Eu não consigo entender isso. Se você tem uma situação jurídica, institucional, que o governo brasileiro, para dar o exemplo nosso aqui, tem o poder político de definir essas coisas, isso gera um efeito cascata. Então, você tem uma categoria como os caminhoneiros, que poderia ser qualquer outro, poderia ser os motoboys reclamando do preço absurdo dos combustíveis, fazendo algum tipo de pressão. E aí, claro, o grupo que tiver mais mecanismos de pressionar o governo, ou seja, atrapalhar a sociedade de uma tal forma que esse presidente se sinta pressionado a tomar uma decisão favorável a essa categoria. Então, isso acontece em razão disso, do poder político que existe para definir, por exemplo, o preço dos combustíveis. Mas e a elite rasta-quera? Elite rasta-quera. Porque a gente não pode esquecer da elite rasta-quera. Porque você falar, assim, livre mercado, beleza, mas você vai falar para quem? JBS, o Ike Batista, a elite rasta-quera, o Debrecht. Vai falar para quem é que vai? Você entendeu como é que é o negócio? Então, é complicado para o cara também falar, deixa que o mercado se organiza. Pois é, mas o problema é que tem gente com muito dinheiro, isso não só no Brasil, que se beneficia desse estado de coisas. Porque quando você tem pouca concorrência, quando você tem obstáculos institucionais, você tem uma série de normas que impedem que determinados grupos entrem no meu mercado, por exemplo, a falta de concorrência dentro desse meu mercado, ou seja, eu vou competir com poucos outros concorrentes, me beneficia. Então, há um incentivo muito grande para que grandes empresários não queiram concorrência e consigam até, por compra de deputados, ou por lobby, ou o que quer que seja, que consiga proteger-se de acordo com isso. Aí é um problema da elite, a gente não está falando de povoado. Mas é o que a gente... Isso, a gente está falando o seguinte, porque o que acontece? A gente está falando dos dois brasistas. Os caras fizeram um esquema, se você é empresário, amigo do poder, você tem tudo, certo? Você tem lá seus benefícios, você tem benefícios, você paga menos imposto, você tem BNDES, você tem aquela coisa toda. Os políticos votam para se reeleger dali a quatro anos e a coisa vai andando e nunca se acerta. Onde é que está? E a gente vota e muda o candidato, vai para a direita, vai para a esquerda, vota no Lula, vota no Bolsonaro, vota no Fernando Henrique, vota em quem você quiser e a estrutura não muda. Pois é, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é essa elite que você mencionou. Tanto a elite política, quanto jurídica, quanto econômica. Porque todo mundo, de uma certa forma, se acomodou a esse sistema. E quem tem dinheiro não é prejudicado quando há aumento de inflação. Não é prejudicado quando um presidente, um ministro da economia, ou, enfim, acontece qualquer tipo de crise, porque esse pessoal tem como se proteger. Só que quem não é rico, que é o meu caso, e é da maior parte da população, se ferra. E aí, o grande problema é mudar isso. Mas, assim, as pessoas que se tornam ricas e as pessoas que vão para a política, elas saem de dentro da sociedade. E se a sociedade tem como senso comum, como cultura política, que o Estado, por meio das suas instituições, deve ser o grande protagonista da vida social e econômica, que deve intervir, que deve regular dessa forma absurda que existe no Brasil, esses políticos ou esses potenciais políticos vão sair dessa sociedade com essa cabeça e vão para lá. Em momentos de crise como esse da pandemia, você tem que adotar uma série de decisões, do ponto de vista político, para ajudar quem precise minimizar os efeitos da pandemia. O problema é que, em momentos como esse, a mensagem que se transmite pela sociedade é que o Estado deve intervir, inclusive em momentos em que a pandemia não existe, inclusive em momentos de normalidade econômica, social, sanitária. E aí a gente volta para a armadilha. Agora a nossa elite é realmente uma desgraça. Bruno, Bruno, indo ao encontro de tudo que foi trazido até o momento, semana passada eu até retuitei um tweet do cartunista André Guedes, que eu achei brilhante, que ele diz assim, abre aspas, o verdadeiro freios e contrapesos, por freios e contrapesos, claro, o mecanismo que controla a tripartição dos poderes, como cada poder fiscaliza e controla um ao outro, ele disse, o verdadeiro freios e contrapesos da democracia brasileira é o rabo preso de uns com os outros. Fecha aspas. Você acha que isso passa mais pela cultura da impunidade, num país que elucida nem 8% dos homicídios, você vê vários executivos agora da Lava Jato saindo fora, Lava Jato enterrada, você acha que isso também está embrenhado no nosso sistema, na nossa vida? O sistema é foda, parceiro, ou não? É também, né? Quer dizer, a gente tem tanto problema que se a gente ficar aqui fazendo o diagnóstico de tudo, a gente sai daqui achando que isso nunca vai resolver. Eu não sei o que o André Guedes estava se referindo especificamente, não sei se essa história aí do Congresso com o STF talvez seja isso, né? Mas é um problema, se você tem uma parcela numerosa dentro da Câmara dos Deputados que tem algum tipo de problema judicial que vai ser julgado pelo STF, quer dizer, qual é o incentivo que esse sujeito tem para enfrentar o STF? Não tem nenhum, né? E à medida que a Câmara dos Deputados, ou o Senado, ou os políticos de forma geral começam a judicializar a política, levando questões para que o STF decida, ou seja, recusando-se a assumir a responsabilidade que seria do Parlamento, porque o judiciário não age sozinho. O STF só decide a partir do momento em que algum político, algum representante de partido vai lá e protocola algum tipo de pedido. Então, a judicialização da política, tudo isso que a gente está vendo agora, esse papel preponderante e equivocado do STF sobre a política e sobre a sociedade, isso foi provocado pelos próprios políticos. Então, a gente tem um vício de origem aí que precisa ser discutido. Com relação aos contrapesos, enfim, tem várias coisas que precisam ser definidas. Uma das básicas que estão na origem do problema é a forma como a gente elege as pessoas que estão lá no Congresso. Na última eleição, e não é um caso só da última, apenas 27 deputados foram eleitos com voto próprio, em razão do coeficiente partidário e em razão do coeficiente eleitoral. O resto foi puxado pelos votos do partido e de outros candidatos da coligação. Então, quando a sociedade brasileira se dá conta de que 27 só dos 513 deputados se elegeram com voto próprio, todo o resto, toda a maioria que decide, do ponto de vista legislativo, o que vai acontecer, mas isso é um absurdo tremendo. Aí a discussão, o brasileiro não sabe votar. Se o brasileiro votar certo um candidato, mesmo que ele tenha muito voto, mas não participar de uma coligação que tenha muitos votos, esse cara não vai entrar. Então, essa discussão já morre de início. Se o sistema eleitoral brasileiro não for alterado, e eu sou defensor do voto distrital, porque ele tem vários incentivos positivos, não vai mudar, não adianta dizer que o brasileiro não sabe votar, porque esse pessoal vai ser eleito na coligação e tudo o resto. Mas isso é desde lá da primeira Constituição, né? Desde a... Não, da primeira não. Desde a Constituição de 88. Não, não. Sim, sim. Mas eu digo... A primeira é de 24. Isso, mas desde a de 24 é esse rolo. Depois de 91 também é esse rolo. Os rolos eram outros, né? Mas o sistema... O sistema, pelo menos o sistema eleitoral, por mais problemas que tiver... Mas nunca teve representação legal aqui. A representação mesmo. Nunca. Nem na monarquia, nem na república, nem na véia, nem na nova. Só os ditadores lá que mandavam e acabou. E mandou eu e foda-se. Então, mas se você pegar a representação mesmo, sempre foi zoada. Sempre foi zoada. Vamos embora no país? Elite Rastaquera? Porque a Elite Rastaquera, ela continua agindo dessa maneira. Ela tem o esquema lá fora. Ela fala, se tiver uma merda eu vou embora. Pô, desse país. Enquanto tá mamando aqui, beleza. O privado, o público e o privado, hein? É. Os dois, hein? Você sabe disso. Você vê, essa coisa de discussão de direitos e privilégios, né? Desculpa. Até engasguei com o tamanho do problema no Brasil. Mas, essa discussão que existe, né? Sobre direitos e privilégios. Então, nós temos aí. Primeiro, assim, a gente precisa entender o que são direitos e o que são privilégios. Então, na linguagem do afegão médio, direito é aquilo que vale pra todo mundo. Não tem exceção. Privilégios é aquilo que, por meio da lei, beneficia grupos ou um indivíduo dentro da sociedade. Então, a distinção básica pra isso. E por que eu insisto nessa distinção? Porque tem muita coisa que tem, em termos de privilégios dentro da sociedade, que a gente não reconhece como sendo privilégios. A gente só vê privilégio o que é do outro ou o que está na esfera do Estado brasileiro. Ou seja, privilégio de política, auxílio-moradia, paletó. Essa história aqui que foi noticiada pela Folha de São Paulo dos procuradores federais reclamando o iPhone SE. Sim. Enfim, a pergunta que eu faço, por que nós que pagamos impostos temos que financiar o iPhone? Não importa qual é a qualidade do iPhone, se é iPhone 1, 2, 3 e tal. Mas por que a gente tem que financiar isso? Os caras, na média, ganham mais de 30 mil reais por mês fora os outros tipos de benefícios que eles têm, que são privilégios, alguns deles são os seguintes. Remuneração, que é mais ou menos 30 mil reais, isso para procurador da República. Gratificação natalina, férias em terço constitucional, abono de permanência, outras remunerações temporárias, que entra um monte de coisa, verbas indenizatórias, outras verbas remuneratórias legais ou judiciais, função de confiança ou cargo em comissão. É gambiarra. Por qual razão? Mas é gambiarra, que é a isonomia. Que é que ninguém pode ganhar mais que o presidente. Mas veja que coisa absurda. Tem várias fontes de renda que vão se somar à remuneração total. Por que a discussão se o iPhone SE é ou o iPhone 12? A gente não tinha que fornecer iPhone, não tinha que fornecer computador, não tinha que fornecer nada disso. Esses caras estão reclamando que o iPhone SE é porque eles têm o 12 no bolso, que é pessoal. Então o parâmetro que eles têm para reclamar é o telefone que eles têm no bolso. Mas assim, é absurdo que a gente tenha que pagar por aí. Mas tem como quebrar isso? Porque o cara come lá, gosta, tem vários privilégios. Porque quem está lá dentro nunca vai deixar isso parar de acontecer. Porque o cara vai lá e vai votar. Você vê uma esperança de quebrar os privilégios? É assim, falar de esperança é muito complicado porque a gente passa da... Você acredita na coisa da... Perspectiva, então. Vamos à perspectiva. A única possibilidade disso mudar é se a gente conseguir colocar nos postos de comando, nesse caso específico, deveria ser um procurador-geral da República que tivesse uma cabeça diferente e tivesse força e coragem para poder acabar com isso aqui. Aliás, isso aqui tem origem em um outro problema. Como pela Constituição, magistrados, procuradores, etc., teriam que ter um reajuste anual e não tem, então eles ficam criando esses penduricalhos para compensar esse reajuste anual que não existe. Agora, pergunta... Esses caras ganham muito? Assim, para o padrão brasileiro, sim, mas pelo trabalho que realiza, e tem muito procurador sério, tem muito magistrado sério, tem muito promotor sério, muito defensor público sério, que se fosse numa situação normal, eles próprios seriam contra esse tipo de coisa. Só que o sistema é todo desvirtuado, cria uma porrada de incentivos negativos... Ah, mamata, todo mundo gosta. Eu não estou dizendo que não gosta. Eu juro que... Se você não ataca a origem, identifique a origem do problema, a gente não resolve isso nunca. Eu acho a sua pergunta. A única possibilidade de mudar isso é se a gente conseguir colocar nos postos de comando, ou seja, em quem manda, e claro, a sociedade junto pressionando, quem tem uma cabeça diferente. Se não, eu vou voltar daqui a 20 anos e a coisa vai continuar mesmo. Você vai fazer um break? Porque o cara fala... Eu vou agradecer a presença. Não, não. Exatamente. Deu uma pequena... Deixa eu falar o seguinte. No próximo bloco teremos... O que é essa... Quem é? Quer falar o quê? Quem é? Temos o nosso convidado de hoje. E o deputado vai ter uma... Não, não. Só um segundinho. Você perguntou. Eu perguntei lá. Não, não. Karen Kardashian. Desculpa. É, a Karen Kardashian vai estar falando com a gente. Da hora. O Twitter do Bruno é Bruno Garschagen. É complicado aí. Então põe na tela. Põe na tela. Põe na tela aí, velho. Vai lá. O Instagram dele é Begarschagen. É, bota só o Instagram porque o Twitter tá morto. Tá morto o Twitter aí. Não, abandonei. Por quê? Só tem briga lá, velho. O meu trabalho é pedagógico. Pra, enfim, compartilhar aquilo que eu conheço. O Twitter, aquilo virou briga de punhal. Eu não tenho tempo pra isso. Eu preciso trabalhar e estudar. Tá na tela aí, velho. No Instagram eu consigo fazer esse trabalho. Então, aliás, próxima quarta-feira eu abro a quarta turma do meu curso para entender a política. É assim. Política para ofegão médio. Quem quiser, quarta-feira. Então, entra lá. O Instagram. No Instagram. Twitter não tem mais. Quem que tá brigando no Twitter? Sami. Eu não. Eu acho que tá. Eu acho que tá. Não. Ele e o professor Paulo. Marinho. Verinha briga. Todo mundo briga. A Verinha briga. A Verinha briga com... A Verinha briga. Constantino. Com o Constantino. Esse aqui briga com o... MBL. Com o MBL. Brigou com o Kim Kataguiri. Saiu na mão com o Kim Kataguiri. Vem pra cima. Eu não sei quem briga porque eu não entro lá, cara. Então, você conectou no Twitter e você já pega um coronavírus espiritual. Ainda acreditável. Bruno, você sabe de uma coisa, cara. Não briga com ninguém. É uma coisa tão infantil. Eu vou te cancelar, viu? Não é, cara. Pensa comigo. Nossa, gente. Vai cancelar. Pensa daqui 500 anos. Daqui 500 anos a gente vai ver a nossa civilização. Sabe o que vai aparecer na nossa civilização? Aquele gatinho tocando piano. Sabe aquele gatinho? Ah, maravilhoso. Bonitinho. Aquele gatinho que toca piano e as pessoas... Uma cancelando as... Ai, vou te cancelar, viu? Cancelar. Cancelar. É isso que vai ser a nossa... Daqui a 500 anos vão falar... Porra, a gente vai morrer tudo. Vão falar... Porra, que gente era essa? Essa que viveu nesse século. Eu penso muito nisso. Vou te cancelar, viu? Canceladíssima. Não é, Bruno? Nossa, gente. Você que é um antropólogo. Pense bem. Pense bem o que nós vamos deixar... O Negan do Walking Dead. Bruno, obrigado. Entra lá. Tem o curso dele de política para você que se interessa por política. O cara é muito bom. O professor. É muito bom. É muito bom. E tem os livros aqui para você do Bruno. Bruno, obrigado. Mais uma vez você veio ver uma aula aqui. Valeu.